Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como traduzir um template ou um plugin de maneira super fácil e automatizada no WordPress. Então bora lá para o vídeo pessoal. Hoje vai ser bem dinâmico, bem rápido o tutorial. Aqui a gente está na tela de instalação de plugins, na loja do WordPress de plugins. Aqui a gente tem o Locutranslate, que é um plugin de tradução e aqui tem esse outro plugin. A maioria das pessoas conhece o Locutranslate, mas o Automatic, Automatic Translate ADD1, são poucas pessoas que conhecem esse daqui. O que ele faz? Ele vai deixar automático o Locutranslate, porque para você deixar ele automático, você tem que pagar uma taxa e tal. Então não é tão interessante assim, tem que pagar. Com esse plugin aqui você pode fazer a tradução sem gastar nada. Vou mostrar para vocês aqui. A gente vai clicar aqui em Locutranslate, que apareceu já aqui, Início. Você pode clicar também diretamente em temas ou plugins. Você pode vir aqui em temas, por exemplo, só vai aparecer os templates. Não precisa se preocupar, independente disso. Vou clicar aqui em um deles, vou pegar aqui o Altman, esse aqui de baixo. Vou clicar aqui em Novo Idioma. Vou selecionar a linguagem, vou para Português do Brasil. Aqui embaixo não precisa mexer. E vou clicar aqui em começar a traduzir. Ele já puxou aqui. Isso aqui é a tela normal do Locutranslate. Se você quiser traduzir na mão, você vem aqui e coloca lá, por exemplo, a palavra. Clica aqui do lado. E aqui embaixo você coloca outra tradução. Aqui em cima é a linguagem original e aqui embaixo a tradução. Então você pode fazer isso manualmente. Mas tem bastante coisa aqui para traduzir. Então não seria tão interessante. Alguns plugins, é gigantesco essa palavra aqui. O que esse plugin faz? Esse outro que eu falei para vocês, que é um complemento para o Locutranslate. Você vai clicar aqui nesse item aqui, Auto Translate. Vai clicar aqui em Index Translate. E vai clicar aqui em Translate. Aguarda enquanto ele faz o processo. É bem rapidinho. Vai perder toda a tradução. Está vendo que a barrinha aqui, é bem fininha a barrinha. É bastante coisa. Para você fazer na mão isso aqui, dá um trabalhão. Bastante trabalho. Cara, que depois de ter feito isso, você também pode pegar e conferir. É o ideal que você confira. Mas provavelmente eu sei que a maioria não vai fazer isso. Mas é bem interessante porque você ganha muito tempo com essa tradução. E é grátis. Você não precisa pagar nada para fazer isso. Aproveitando o pessoal que está carregando aqui. Aproveita para se inscrever no canal. A maioria das pessoas que assistem meus vídeos, eles não se inscrevem no canal. E é muito importante para o canal quando você se inscreve. O efeito terminou aqui a tradução. Agora que vai clicar aqui em Merge Translate. Aqui embaixo ou em cima. Tudo faz. Ele vai colocar a tradução. Clica aqui. Você pode marcar se você quiser. Se já tiver alguma tradução. Você pode marcar aqui. Ou sem marcar nada. E clica aqui em Start. Aguarda enquanto ele faz a tradução. É bem rapidinho. Pronto. Daí agora é só clicar em Salvar. Está vendo aqui que a tradução já está aqui. Já está tudo aqui a tradução. Olha que maravilha. Você não gastou nem um tempo, nem cinco minutos para fazer isso aqui. Se fosse fazer manualmente, nossa, ia levar um tempão. Eu lembro que várias vezes eu quis traduzir alguns itens no Wordpress. E foi bem trabalhoso. Então com essa dica aqui fica muito rápido. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, pessoal. Tem mais vídeos no canal aqui para você tirar suas dúvidas. Quer conhecer mais o Wordpress. Clica aqui na playlist que eu deixei aqui para vocês. Aproveita e conhece mais os vídeos aí. Aprende mais coisas sobre o Wordpress. Não vai embora não, tá? Clica aqui na playlist. E continua assistindo os vídeos. Então é isso, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.